Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, estou aí na fazenda Siriema novamente E bom pessoal, vamos hoje aí Eu vou estar comprando aqui duas colheitadeiras de algodão galera A gente vai estar fazendo uma mega colheita de algodão lá na lavoura que eu acabei comprando Eu aumentei o dinheiro aí né pessoal Para a gente estar comprando as máquinas E bom galera, está aqui as colheitadeiras aqui E a gente já vai estar levando elas lá na lavoura A gente vai estar colhendo com duas colheitadeiras aqui só Vamos comprar três galera, vamos comprar mais uma aqui Deixa eu colocar o GPS aqui nessa também Aí galera, três colheitadeiras Bem show, vamos colocar tudo atrás daquela terceira colheitadeira Vamos abrir elas aqui Bom galera, eu não tenho a DLC da John Deere Então eu não tenho aquelas colheitadeiras lá da John Deere né E eu não vou estar baixando uma de mod Porque a gente tem essas aqui do jogo E aí dá para a gente estar colhendo com essas né Bom galera, ontem não saiu um vídeo no canal Então hoje saiu dois Saiu um vídeo hoje cedo aí da fazenda Siriema aí Eu apresentando né O mapa e hoje E agora de noite já saiu outro Agora de tarde na verdade né Saiu outro Bom galera, quando vocês puderam ver aí Eu estou gravando na segunda-feira de noite Vai sair na terça-feira de dia aí para vocês Beleza? Vamos estar indo para lá Não está ligando o pisco aqui né Pelo menos Aí Certinho Galera, vocês já estão escutando o barulho do cachorro Aguando Beleza? Não faz mal aí Vamos indo por aqui ó Show de bola dentro aqui ó Colheitadeira Vamos lá então levar ela lá na lavoura Ela tem um GPS ali né O monitor ali Que controla todas as funções da colheitadeira Pô, essa aqui é uma colheitadeira também né galera Querendo ou não Só de algodão né E depois galera lá Onde que a gente Acabar aqui de colher o O algodão A gente vai estar plantando milho galera Não, milho não galera Desculpa A gente vai estar plantando Centeio, acho que é Ou feijão galera Um desses dois Mas provavelmente vai ser feijão galera Beleza? Eita, tem que se cuidar aqui Que ela vira muito rápido A volta né Tá vindo as outras duas lá atrás Vamos com calma aqui Por causa que é É um terreno aqui Que tem bastante atoleiro né Então Temos que cuidar Vamos ver se elas já saíram lá Estão vindo galera Olha lá As colheitadeiras vindo né Vamos lá Elas vão a 25 por hora só Demora um pouquinho Mas não dá nada Bom, eu passei um dia já Aqui no mapa E se vocês estiverem escutando aí galera O barulho dos cachorros Como eu falei Agora é São 10 horas da noite né Aqui na Na vida real né Aqui em casa E daí as cachorras Estão meio bravas né De noite aí Após vocês estarem escutando Mas ignorem isso E bora lá colher né O algodão né Porque é uma lavoura enorme galera É a lavoura 5 ali ó Essa Esse em verde aqui É a 5 aqui ó É uma lavoura bem grande Aqui tem que colher tudo O algodão A gente tem que colher o algodão E depois vamos estar plantando né Arroz Vamos estar plantando uma cultura Que tem no mapa galera Beleza Uma dessas novas que veio Deixa eu ver A gente pode estar plantando arroz Amendoim Sorgo Feijão Mileto E centeio galera A gente podia estar plantando Um amendoim né Seria legal Eu acho que seria bacana galera A gente tá colhendo aí Amendoim Bom galera Vou colocar essa Coletadeira aqui Deixa eu arrumar ela aqui Aqui tudo certinho Eita Vamos Com calma aqui Vamos tirar ela aqui Do Filo automático Filo automático não Do Siga-me E agora vamos nessa outra Vamos colocar ela mais pra cá né Tem uma hora que ela não enrosque naquela lá Que tá parada É uma batidinha de leve né Mas tudo bem Tranquilo Vamos colocar ela aqui Vamos pegar essa aqui agora Vamos tá colocando um pouquinho mais pra frente né Eu não vou colocar no meio Porque se a gente colocar no meio Vai ficar meio apertadinho ali Pra gente tá colhendo As três Vamos colocar Deixa eu ver Uma quantidade Mais ou menos igual né Vou tá só ajeitando isso aqui galera Porque provavelmente vai Esse GPS aqui vai Querer bloquear Vamos ver se ele vai reto aqui Certinho galera Agora vamos ali na outra Bem rapidão né Vamos colocar ela Trabalhar também Vamos configurar o GPS aqui Vai e volta Vamos desligar o alerta E agora Vamos aqui na nossa coletadeira galera Vamos Arrumar aqui né Tudo certinho Aí Era bom ligar a coletadeira né Ah não Tá ligado Bora Bora colher aqui então Colheita de algodão Aqui na fazenda Seriema Já tá no GPS E a coletadeira Tudo certinho Deu uma travadinha aqui Ó lá A coletadeira que saiu o primeiro Já tá lá no meio da lavoura quase Cê é louco Ó aqui vai Ficou de pé galera Ali ó Não pegou por causa do Da curva de nível Vamos arrumar outra máquina ali Aqui ó lá Ué será que Que deu Que bom Agora Acho que foi Ó lá Agora saiu Ela arrancou lá E tá indo Nessa ponta aqui galera Ela tem curva de nível A lavoura Aí capaz da plataforma Da coletadeira Acabaram pegando né Às vezes Mas dá pra gente dar uma rézinha Tá colhendo né Uma mega safra de algodão aí Hein Primeira vez que eu tô colhendo algodão aqui na No canal galera Eu não sou muito dele Eu não sou muito dele Ir atrás De colher algodão Eu só ativar aqui Ah Deixa eu ver Aí Deixa eu ver Desligado Descrevendo cultura Não tá ligado né As coletadeiras estão lá Frenética Ó galera Ela não vai pegar aqui ó Ó lá Não pegou né Pois a plataforma Parece que ela se ligueu né Um pouco E tá se formando né Galera O fardo ali De algodão Dentro da coletadeira Eu acho que não vai render muito não Depois a gente tem que tá comprando As outras coisas né Que a gente ocupa Deixa eu até ver Onde que é galera Aqui Eu não Sei muito lidar com fardo Então eu tô meio perdido ainda Acho que aqui ó Tecologia de fardo Bom A gente vai ter que comprar essa carreta né Esse reboque aqui Deixa eu ver É Temos que comprar esse reboque aí Temos que comprar um caminhão Mais pra frente Porque a gente tá vendendo eles né Os fardo aí dele Que é o algodão Capaz da gente colher tudo isso aí galera Vai dar dois fardo bem certinho Vai dar três Porque ela tem três coletadeiras Senão nem ia dar três Pois não tá rendendo nada Pois eu não passei veneno também né galera Tipo Se eu não fui atrás Deve passar veneno aqui Deixa eu ver Nem apare... Ó Não Mas tá fertilizado duas vezes É Tá Tá tranquilo Que bom galera E é isso aí né galera Cada vez a família nossa aí Vai aumentando mais No YouTube A gente espera cada vez Tá gravando Trazendo um conteúdo mais bacana pra vocês Por isso galera Eu tô gravando em mapa aleatório né Um dia gravo lá na estância Um dia gravo lá na estância lapacho Outro dia gravo lá na fazenda... O que é? Corbis que sim galera O nome da fazenda lá Que eu gravei Apresentando a bazuca lá também né E a gente pode estar gravando em outros mapas também né Quando os caras lançarem outros mapas a gente pode estar fazendo vídeo lá também né Nos mapas Ó A sirema tá gritando aí galera Acho que a sirema não sei que bicho que é Mas deve descer né Vamos dar um ré aqui pra ela entrar no GPS bem certinho Aí Ali Deu certo agora Aí certinho Tá pegando ó Vamos ter que trazer ela um pouquinho mais pra Só ali ó galera Agora ela tá pegando bem certinho A fileirinha de algodão né Aí não vai tá derrubando Mas tá deixando algodão pra trás E vamos que vamos né galera Colhendo aqui o algodão Pena que a gente não joga multiplayer né galera A gente poderia tá aí Jogando multiplayer aí Galera se alguém tiver aí o farm original aí E quiser tá jogando comigo aí né Só deixa Escreve aí no Nos comentários aí né Que daí a gente pode tá conversando galera Pra gente tá jogando junto aí Tá gravando Porque seria top né galera A gente Colocar pelo menos Colocar pelo menos umas 6 colheitadeiras Aqui do algodão né Seria legal E até a gente colher outras coisas né A gente tá plantando aí Tipo Multiplayer Seria bem bacana Enquanto isso a gente vai jogando assim né Vai colocando piloto automático e vai colher Então ela tem galera Quando vocês irem iniciar galera o mapa Desativem aquele mod que dá tipo Eu não me lembro bem certo o nome do mod Mas ele é o mod que tipo Conforme o terreno suja O implemento né Desativem isso Porque o mapa já vem tá Então Uma dica aí pra quem tiver instalando o mapa Eu me esqueci de falar quando eu apresentei né Mas é isso aí Depois se o resto que sobrar Eu não vou tá pegando galera Esses que sobram nas curvas de neve Tá deixando não Não vai render muito mesmo Eu preciso dar umas 4 A 5 passada pra tá ir dando um fardo eu acho O vídeo já tá com 12 minutos e pouquinho aqui galera Tá gravando aí uns 15 minutos de vídeo pra vocês Vamos colher um pouco na câmera dentro então Aqui vai ficar show de bola né Eu acho galera que os interiores da colheitadeira aí da case São um dos mais bonitos que tem né Hoje em dia São bem top mesmo E é bacana colher né galera Algodão Eu acho bem top colher Pois era uma cultura que não tinha né No farm Daí Veio a novidade aí E é Sensacional né Mais pra frente galera Posso tá comprando aí a DLC da coisa Da Da John Deere A gente tá lidando com os implementos da John Deere né Na colheita de algodão Até tem umas máquinas lá na Lost Gamer Lá pra gente tá baixando Mas eu não vou tá baixando Porque daí a gente tem essa aqui né Que é Do jogo Aí não vale a pena Mas se Alguém quiser jogar multiplayer Quiser tá baixando Pra gente jogar Eu abaixo sem problema nenhum O carinha lá Com a ligeira Já tá voltando lá já De novo Ele já vai tá Já vai completar A terceira passada Da Dele lá Pronto e vamos tá Mas a terceira passada Nossa aqui também Tem que fazer uns três vídeos aqui né Galera A gente fazer essa colheita de algodão aí Porque tem algodão pra colher aí Cê é louca Tá uma lavoura enorme né Vou até mostrar aqui pra vocês No mapa aqui galera Tá salvando aqui agora Pois eu deixo você Salvar a cada quinze minutos né Eu acho mais Vantajoso Deixa eu ver aqui Olha só galera O roxo é o que a gente colheu né E o que tá em Amarelo Olha o que falta colher Então olha só o quanto a gente colheu E o quanto que falta né Falta muito ainda Pois é uma lavoura enorme né Então galera Já bateu aí os quinze minutos aí de vídeo já Não vou deixar muito longo né Bom galera Era isso aí O vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram né Já sabe né Deixa o like aí Se inscreve no canal Pra tá Ajudando E que a gente chegue O mais Rápido possível Aos dois mil inscritos né galera Então é isso aí Um forte abraço a todos E quem quiser tá baixando aí o mapa Eu vou deixar o link na descrição Beleza galera E a coletadeira aí É a que a gente vem no jogo já Então é isso aí Um forte abraço a todos E até a próxima Falou